Nesse vídeo eu quero mostrar algo bem legal que é o seguinte, eu vou fazer um teste de carga justamente no projeto que a gente fez durante o curso de AWS Escala, que nesse curso eu ensinei justamente como que você pega uma aplicação, no caso uma aplicação larval, mas podia ser qualquer tipo de aplicação, e trabalha em alta escala, não só alta escala, alta escala e alta disponibilidade, que é justamente este o ponto que a gente focou neste curso. Então, essa aplicação é específica, ela tem algo em particular, porque é uma aplicação larval com octane, então ela roda na memória, e a gente tomou todos os cuidados para a explicação ter alta disponibilidade, utilizando apenas recursos da AWS. Então está aqui, inclusive com domínio, certificado SCL, tudo isso gerenciado pela AWS. Então agora, eu vou tocar o terror nessa máquina e vamos ver quanto que ela aguenta, ou seja, ele tem um load balance que distribui a carga entre várias instâncias aqui, e tem um auto escala que vai criando mais máquinas à medida que entra mais tráfego. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma requisição get, na home mesmo desse projeto, lembrando que podia ser um API, enfim. Estou utilizando essa ferramenta Vigita, então Vigita, utilizando o ataque, estou passando aqui a duração onde vai ser 5 segundos, eu vou mandar 100 mil requisições, será que aguenta? No momento que eu der o play aqui, provavelmente minha telinha vai travar, meu vídeo aqui, mas me perdoa por isso, o importante é o foco do nosso laboratório. Então vou mandar aqui a requisição e vamos ver. Está acessando, veja que está respondendo, eu posso vir aqui nas instâncias, atualizo, veja que já subiu 6 máquinas que é o limite máximo que eu coloquei, e essa aplicação continua respondendo para 100 mil requisições, veja, responde normal. Sem nenhum delay, nem nada, obviamente eu podia ter um auto scaling que teria muito mais máquinas, então seria aí de uma forma ilimitada, onde eu teria um tráfego que nunca deixaria esse site down, ou sem um site, deixaria esse sistema down. Enfim, então veja aqui, automaticamente ele subiu novas instâncias, e quando esse nosso pico de tráfego cair, ele vai removendo essas instâncias para ficar naquele limite de full que a gente criou no nosso auto scaling. Então eu só queria mostrar que é um caminho possível, que sim, você pode ter uma aplicação 50, 100 mil, um milhão de requisições, independente se é uma aplicação PHP, se é uma aplicação Node, se é uma aplicação com Golang, enfim. Então aqui, veja que deu certo. E agora se eu mandar um milhão de requisições, porque meu terminal chegou a bugar, porque é muita coisa aquele processor ali, vou mandar um milhão de requisições agora, vamos ver o que acontece. também vai responder com sucesso. Então se eu olha aqui, atualizo, continua funcionando da mesma forma. Então veja, a gente criou uma aplicação, uma aplicação Nárvel simples, independente do de aplicação, e trabalha com alta escala na AWS. Então se você quiser saber mais sobre como que trabalha com alta escala e alta disponibilidade de aplicações na AWS, tem o curso aí na descrição. Então um grande abraço e até lá.